Não, aqui eu vou, eu vou jogar umas partidas aqui, mostrando pra vocês. Vou apertar aqui a missão que eu tenho com o Boa e daqui a pouco eu vou jogar com a Colette. Cadê o Boa? Agora eu vou jogar aqui no combate. Estou aqui com meu irmão. Rapaz, basta dizer que eu não posto vídeo no meu canal. Está abandonado. Mas eu estou postando agora aqui pra vocês. Você me zita aqui? Não, não. Ah, tem que pegar mais, rapaz, esse é o Alicino, né? Ah, de derrotar inimigo. Só que é de vencer partidas, derrotar inimigo. Caça a estrela e nem mapa a compreensão. Daqui nas fichas exclusivas. Agora eu tenho que matar. Ai, 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 ai. Quase aqui. Vai, vai, vai. Nicinho. Agora eu tenho que mandar o Emojo. Opa! Do Boquio. Opa! Ah, não, mano. Não acredito nisso, galera. Mas ele está aqui. Ele está aqui ainda. E agora nós achamos esse outro vídeo que está muito precioso. Achei ele. Achei ele. Achei ele está com a estrela azul, galera. Preciso pegar essa estrela azul pra mim. Ah, não. Eu matei ela ainda. Eu matei ele, vocês sabem. Que gente, é assim que é mesmo. Os meus vídeos que eu posto são todos muito legais. Tem uns tão engraçados. Tem uns que erram na graçação. Tipo, meu irmão agora que fica tentando aqui. Meu filho. Pronto. Agora... Subiu o que eu faço com a minha colete. Peraí. Eu que chego aqui na notícia. Brontalk, né? Ah, eu já assisti o Brontalk já. Se vocês ainda não assistiram, vocês não sabem do Brontalk, vocês aqui jogam o Brontalk. Vocês vão lá no YouTube e pesquisa o Brontalk. Faz oficial. É a minha mãe aqui, galera. Ah, não. Vamos ver, vem. Ah, meu Deus do céu. Se eu acertasse uma ali. Espera aí, mãe. Pera aí, não. Eu não quero assistir o Brontalk. Eu tô assistindo. Desculpa aqui, galera, que é a minha mãe aqui. Não se preocupe. Só se pausar o vídeo. Não pauso, não. Tem que ter continuação e alegria para as pessoas. Mais frio. Espera. Acabar com a partida aqui. Galera, se mais frio, ainda não a gente encerra o vídeo. Será? Alguém... Aqui. Combate. Espera. Ô. Ai, querendo. Eu sei que vocês estão rindo aí em casa, mas... Pra rimir. Cadê? Esse, cara? Ih, um, mais frio. Um, mais frio. Eu sei jogar muito de colete, mas... Pronto, acabei, galera. E... Vamos acabar... Vamos acabar... Com... Com a minha... Se segunda, a minha ferida, que o meu spike é o primeiro. E a minha segunda. Agora... Fui... 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 Fui...